E fala galera, bem vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou estar jogando aqui, dando continuidade a intro, a 2, a 6 e o P tá aqui de novo. Vamos continuar dessa fase aqui na última fase. E a que vamos, nós já saibamos. Miserable. Nós já vamos, nós já saibamos. A que vai que vai que vai sair com a sua cución? Viva que vai sair com a sua cución? Viva que vai sair com a sua cución? Acho que sai esse minuto para acertar quando ficar na água e se eu não entendi que eu não deixo de buscar. Eu vou mostrar o minuto quando ficar na água e se eu não entendi que eu não deixo de buscar. Prevo. Vou pegar o minuto. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Eu não sei se você está, mas... Não. Não, não sei se você não está mais para ficar na frente. Não, não. E aí Vamos lá, papalha. Mas só por ele... Como é que eu subo de jove? Por que eu subi? Meu Deus! Os gás viram um foguete 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 Tchau, tchau. 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 Cara, explodiu tudo ali embaixo. Essa é boa demais, cara. Explodiu todos os lugares. Não vai. Tchau. 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 Nossa senhora, que bala forte da porra. O. Tchau, o. Tchau. 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 A2, o que é o cao. A2, tem uma das, tem uma das... Tem uma das. Beleza! Eu já vi esses caixotinhos que eu conheço Só que era bem mais pequeno Tem coisa ruim aqui Pedro! Ô Pedro! Pedro! Tem um robô maluco tentando me matar! Tem um robô maluco tentando me matar! Tem um robô maluco! Tem um robô maluco! Tem um robô maluco! Tem um robô maluco tentando a fã sobre Roxo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso?